Estamos de volta e com prêmios. Quem será o sortudo? Lá você! Ou a sortuda? Vamos lá então, saber quem é o sortudo ou a sortuda que vai levar o Marfly. Eu ia dizer isso. Vai! Rufem os tambores! Nisa Macedo, final do telefone, 1978. Atenção, Nisa! Nisa Macedo, final do telefone, 1978. É a sortuda aí dessa airfryer lá da Casa Zalea. Muito bem!